Eu normalmente faço alguma piada no início do vídeo, pra ele sair engraçadinho, mas eu não tô com clima de fazer isso, porque eu consegui só ficar estressado no vídeo de hoje. Calma. Assiste o vídeo, é pior uma arma do mundo, é que as porcaria que você gosta. Assiste, deixa o seu like, mano, eu preciso tomar um futebol. Tchau, tchau. Vai, assiste. Então vamos começar, mas é uma arma do mundo. Vamos embora, galera. Ai, sou um retardado mesmo, vamos lá. Regras. Jogue no pisfo. Pisfo, boa. Eu comecei bem. Olha, eu sou bom, hein? Use menos cheats possível. O cara já tá considerando que eu vou cheitar. Quem que você pensa que eu sou, rapaz? Eu não cheito, não. Game mod. Brincadeira, galera. Vamos lá. Não esqueça de passar no meu canal. Aqui tá o canal do Criador, galera. Eu vou colocar na descrição também, para vocês poderem acessar o canal do Esperto XXX. E dificuldade. Peaceful. De dia. E like. Isso aí, galera. Deixa o like no vídeo. Se você curte o pior mapa do mundo, vamos para uma meta de 30 mil likes. 30 mil likes. Galera, eu conto com o apoio de vocês. Dá aquele tapo no joinha gostoso aí. Vambora. Começo. Escola uma roupa. Eu nunca vou falar dessa escola. Tá, vamos lá. Que roupa que eu vou escolher, galera? Eu vou pegar aqui, né, velho? Tem dois gold aqui. Aqui, né? Vamos lá. Colocar aqui. Opa, peguei sem querer, gente. Que coisa. Nossa, minha mão escapou. Eu peguei a outra roupa ali. Nossa, vambora. Ai, eu sou um retardado mesmo. Ô, galera. Eu peguei isso aqui porque tá no Pacífico. Eu acredito que não vai ter nenhuma batalha. Bom, vamos lá. Tem uns porco aqui. Ó, é o Midas. Não, pera. Esse também é o Midas. Todos são Midas? O Midas tá se clonando agora. É isso. O Midas é uma máquina ambulante de clonagem. Ok, então nós temos um parkour. Mano, isso aqui é o pior mapa do mundo. O que um parkour tá fazendo o pior mapa do mundo? Ok. Se esse estiver difícil. Não, não tá de boa. Tem um... Opa, tem uma espada. O que eu vou fazer com essa espada? Tá, então vamos fazer o parkour. A gente tem que ir até a esticadona ali. Ok. 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 Ah, mano, lá vai a cerca. Olha, olha. Não basta ser uma cerca. Tem que ser várias cerca. Ó. Oh, meu Deus. O que você tá... Oh, mano. Quantas vezes isso tem que acontecer, velho? A minha barra de espaço não funciona. Ah, nem, mano. Eu tava dando mó bem na barraça. Eu tava dando mó bão demais da conta. Aí vai... Barra de espaço. Pula a barra de espaço. Pula. Eu tô calmo, tá? Eu tô calmo. Não me julgue. Eu sou um ser humano. Olha. Minha das... É culpa sua. Pare de me agorar. Vamos lá. Vai. Vai. Na boquinha da garrafa. Vai. Isso. Ok. 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 Pula a barra de espaço. Quando for hora de você pular, você pula. Isso. Eita. Ai, ai, ai. Tá dando certo. Estou nervoso. Vamos lá, pessoal. Falta mais dois pulos. Falta mais dois pulos. Ah, não. Falta mais dois pulos, mano. Ok. Você tá de brincadeira comigo? Ai, ai. Ai, ai. Ah. Boa. Agora é só correr que nem doido. Aqui agora é só correr que nem... Pera. Esse bloco quer me atrapalhar. Não quer? Não sei. Tenho medo. Tenho medo das coisas. Ah, não. Ah, não. Mano, eu não gosto de parkour, gente. Eu não gosto. Só dá vontade de chorar. Tá, vamos nós de novo. Por favor. Foi. Boa, galera. Boa. E aí, agora? Não, você tá de brincadeira comigo. Não. 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 Eu fiz todo esse parkour pra... Não. 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 Mano, eu fiz o parkour inteiro pra nada. Não tinha nada ali em cima. Eu fui trollado. Mano, eu tô com muita raiva. Não, mano. Olha o... Olha o tanto que eu me estressei pra nada. Pra nada. Tem uma placa aqui. Se estiver difícil, procure por butão. Butão. Onde é que tem butão? Onde é que tem butão nessa jossa, Midas? Me fala, Midas. Onde é que tem um butão aqui? Não. Calma, Jean. Calma. Você tá estressado. Eu tô me chamando de Juliano. Quando eu me chamo de Juliano e não de Asghost, é que eu tô ficando estressado, mano. Cadê esse trem, mano? Cadê esse butão? Ah, vai. Olha pro atras do baú. Por que que eu não vi isso antes, mano? Ah, deixa eu botar ali, né? Por que que eu... Mano, esse é o pior mapa do mundo. Cadê a história desse pior mapa do mundo, gente? É o mapa do mundo sem história? Acho que eu nunca estressei tanto o pior mapa do mundo. O pior mapa do mundo era pra ser uma jogatina fácil. Era só pra eu poder rir, galera. Era só pra eu rir, velho. Não era pra eu estar estressado desse jeito. Tá, vambora. Calma. Então, eu nem sei o que eu tenho que fazer. Não tem história. Eu só tô andando. Parabéns. Você terminou. Só que... Não é... Vambora. Não. Eu odeio o labirinto também agora. Eu também odeio tudo, mesmo. É isso aí. É isso que vocês estão ouvindo, mesmo. Eu tô estressado, mesmo. Para de rir da minha cara. Eu sei que você tá rindo nesse estado. Para. Me respeita. Vambora. Cadê? Ah, não tem butão. Ah, tem butão sim. Ah, também não é aqui. Vambora. Cadê? O butão maldito. Butão. Ok. Conseguimos. Mas, 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 butão, gente. Acho o butão certo. É você. Errou. Errei. Tá, eu vou olhar os item frames já já. Não, não é nenhum desses. Tem um aqui em cima. Não. 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 Ah, mano. Agora que eu vi essa parede, velho. Calma. Não é nenhum desses, velho. Pera. Tem um botão. Com certeza. Pera. Com certeza é um botão aqui. Mas, com precaução. Só para falar que eu não fiz nada. Pã, pã, pã. Ok. Fina, leve, parco. Mais parco. O que é isso aqui? Mano, esse mapa não faz sentido nenhum. Esse mapa. Eu sei que é o pior mapa do mundo. Geralmente, eles não fazem sentido. Mas, não tem nem história. Ele só me estressou. É o mapa que me estresse. E ponto final. Pacu com gelo. Pacu com seca. Eu adoro isso. Vai. 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 Você está de brincadeira com a minha cara, mano. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Lá vou eu. Giro é difícil, mano. Giro é difícil. Foi. Ok. Nossa, como é que eu... Tá. Aqui para terminar o mapa. Termina. Não, eu estou calmo. Não, na moral. Isso aqui foi só uma queda. Faz parte. Cara, vai ser difícil entrar nessa casinha aqui, velho. Pera. Vai ser difícil. Eu falei. Eu vou pular direto, galera. Uh. Foi. Parabéns. Eu tenho no mapa. Só que não trouxe... Eu não acredito. Eu fui trollado de novo. De novo. Duas vezes, Nath. Duas vezes. Pelo menos... Eu fui trollado de novo. De novo. Para onde é que eu tenho que... Eu não acredito nisso, velho. Na moral, velho. Vocês me tiram para trouxa demais, mano. Pelo menos eu não. Não, 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 velho. Mano, eu não mereço. Parabéns. Você terminou o mapa. Quer dizer... Então, esperto. Você... Você fica esperto. Eu estou com muita... Eu estou muito estressado. Obrigado por jogar. E não mate mais o Midas. Prate. Principal. Acho que você esquece dessa parte. Não tem par. É claro que ele não ia perder a oportunidade de me zoar. Na moral, mano. Eu vou ficar por aqui. Galera, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostou, deixe seu like. Se não gostou também. Não interessa. Eu estou... Minha cabeça explodindo, mano. Eu vou embora daqui. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho